Então bora né, então bora, bora com bota, ao vivo, quem que você tá acordando? 1.100, 200 pessoas, oi gente, oi gente, tá frio mesmo, é boa né, aí meu povo entrei aqui pra ver o que vocês estavam fazendo, meu livro tá onde Paulinha? Rola, pega se for, na mochila aí, atrás de você, essa? Essa aqui, essa? Não, aí ó, aí, mas cadê? Tá, um pouquinho, mas tem esse aqui, é esse mesmo, esse livro em pequeno, menino. Tô indo lá pra Instagram da, do livro, ok? Fazer uma... Pesquisando... Estamos no capítulo 19, vai começar a passar, é isso? Não, o título já foi. Vou buscar a passar, isso aqui já foi, já foi. Ah, tá, não só, meu Deus, obrigada. Resão de impercabilidade. O tempo do Espírito Santo O que eu acho que a gente tem que falar é disso Ah, aqui Entrar na arca Não tá bom, gente Tô indo lá pra live do livro Quem quiser ir comigo Beijo Oi, gente Tudo bem? Acabamos os shows agora Vim aqui pra falar com vocês Estamos no nosso Um curso em milagres Lendo nosso livro Um curso em milagres Capítulo 20 A visão da santidade Estamos no quarto Entrar na arca Quem já tá com o livro aí Deixa eu ver se tem alguma das minhas amigas aqui Que pode me ajudar juntos Deixa eu chamar a turma aqui Então tá Tudo que eu tô entendendo Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Ixi Tô travando você Tudo bem, graças a Deus Ah, acho que vai ser ruim Se a internet tá ruim Ah, tá na estrada Será que é só o caminho? Ah, melhorou Mas vamos lá A gente parou na página A gente parou na página 459 Entrar na arca Agora não tô conseguindo ouvir Tá ligado Não tô conseguindo Não ouvi Tá escrito nada Pode Então vamos lá E aí Obrigado.